Agora são uma hora e quarenta minutos, treze horas e quarenta minutos. Errou! Estou aqui tomando meu banho, nesse domingo, dia dois de janeiro de dois mil e vinte e dois. Hoje é dia dois de janeiro de dois mil e vinte e dois, domingo, treze horas e quarenta minutos. Eu aqui tomando meu banho, travesti Natália tomando seu banho, né? Travesti Natália Fontenelle tomando seu banho matinal. Aliás, já passou do meio dia, né? Então, gente, é o seguinte, banhou, cagou, viu? Cagou, banhou, cagou, banhou, cagou, banhou, cagou, banhou! Bora banhar, tropa de porco, campanha de sabonete continua. Estou aqui de cabelo amarrado, tomando meu banho. Não é só usar álcool em gel, não, e a máscara, não, viu? De vacina, não, tem que banhar, tem que tomar banho, banhar. Cagou, banhou! Que ninguém aguenta catinga de cu, não. Tem gente aqui que importa que não banha, tropa de ceboso. Vamos banhar, gente!